Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um snack de coco crocante low carb que fica simplesmente maravilhoso. Então fica comigo até o final do vídeo porque você vai ver como fazer essa receita super fácil com apenas 4 ingredientes. Vale a pena e eu só peço pra você agora que deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra ajudar a gente. Então vamos pra receita. Pra fazer o nosso snack de coco crocante low carb, você só vai precisar de 4 ingredientes. Bom, o primeiro deles é o coco. Aqui eu tenho 250 gramas de polpa de coco já descascada. Eu comprei assim na feira. Você pode comprar com casca e descascar na sua própria casa, mas dá um trabalhinho, é verdade. Então eu vou colocar num recipiente. Junto desse coco eu vou colocar uma clara. Eu já tirei a gema, aqui tem só a clara. Duas a três colheres de adoçante low carb. Aqui eu estou usando duas colheres de sopa de xilitol. Se você usar o eritritol pode pôr três colheres de sopa, mas isso varia conforme seu gosto. E por fim, canela em pó. Você pode salpicar aqui, cerca de uma colher de chá mais ou menos já tá bom. Tem gente que prefere sem a canela por achar que não combina tanto com o coco. Aí vai do gosto de cada um. Agora a gente vai misturar bem. Vale lembrar que você pode cortar os cubinhos de coco do tamanho que você preferir. Podem ser lascas maiores ou menores. E a ideia da clara de ovo é que ela ajuda a grudar o adoçante e a canela nos pedaços de coco. Depois que você misturar tudo bem, para fazer uma mistura relativamente homogênea, a gente só vai precisar espalhar os pedaços de coco aqui em uma assadeira e levar ao forno em temperatura média por cerca de 15 minutos mais ou menos. Vou mostrar para vocês aqui como que tá. Tá vendo que o coco ficou molhadinho, não sei se dá para ver direito na câmera. Ele tá molhadinho por causa da clara do ovo e tá com canela e xilitol por todo ele. O ideal é espalhar bem por toda a forma, não deixar eles grudados um pedaço no outro. Isso vai garantir que fique mais crocante. Agora é só levar ao forno. Depois de cerca de 10 a 15 minutos, eu tirei a receita do forno, dei uma mexida, voltei ao forno por mais 10 a 15 minutos e aí a receita ficou assim, do jeito que você pode ver aí na foto. Ficou super maravilhosa. O cheiro de canela que invadiu a casa foi muito bom. Já tava ficando com água na boca. E agora, finalmente, vou poder experimentar a receita. Bom, o coco já é naturalmente crocante e depois de ficar um tempinho no forno, fica ainda mais crocante. E eu recomendo muito que você coloque canela mesmo porque o sabor e o cheiro que ela dá à receita fazem toda a diferença, com certeza. Bom, então eu espero que você tenha gostado dessa receita super simples e fácil. E se você gostou, então assista esse outro vídeo aqui que você também vai gostar bastante e se inscreva no canal ali naquele tanquinho pra receber nossos novos vídeos todas as semanas. E um agradecimento especial à loja Tudo Low Carb, onde você pode encontrar ingredientes de qualidade a preços super acessíveis. Usando o cupom SLTANQUINHO, você ganha automaticamente 10% de desconto. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.